Olá pessoal, biólogo Igor Maquieira na área, tudo bem com vocês aí? Espero que sim. Pois é, vamos de informação, de curiosidade, porque uma espéciezinha de barata, que vocês estão vendo aqui ao lado, com espermatozoides de 30 milhões de anos, lá do oligoceno. Vamos entender isso? Vem comigo! Roda a vinheta! Pois é pessoal, o artigo está aí. Essa espécie, essa baratona aí, foi encontrada com esperma fossilizado em âmbar. É, a resinazinha, de 30 milhões de anos. Um inseto com poucos, medindo poucos milímetros de comprimento, pertence a uma nova espécie, que permaneceu todo esse tempo conservado em resina na República Dominicana. Vocês podem ver na próxima imagem, olha só que imagem bacana. O achado foi registrado em 1º de dezembro na revista Biology. Esse inseto foi encontrado na República Dominicana, tá? E por isso foi batizado justamente ali, o nome da espécie, Supela Dominicana, tá? O inseto do sexo masculino é o primeiro fóssil de barata a ser encontrado com espermatozoides. Então, está bem preservado, tem uma barra transversal amarela nas asas, uma faixa central amarela vertical, que parece dividir o corpo ali em duas partes. Tem espinhos longos usados para defesa, nas patinhas, principalmente nas traseiras, né? O esperma fossilizado é algo bastante raro. Cadê a imagem lá do esperma, professor? Calma, não sejam apressados, tá? Já vou demonstrar, né? Então, vocês estão vendo aí a imagem, olha que imagem bacana do corte do inseto, né? E considerando o esperma fossilizado, é tão raro isso, gente, né? A presença desse feixe de esperma contendo os espermatozoides ali, com acrossomos, né? As estruturas que cobrem a cabeça da célula sexual, né? O grande grânulo secretório que rodeia, recobre a borda anterior da cabeça dos espermatozoides, possuindo aquelas enzimas necessárias para fazer com que os espermatozoides penetrem ou se fusione com a membrana plasmática do óvulo para realizar a fecundação, né? A denominada reação acrossômica, tá? Eu já vou demonstrar para vocês. O espécime de 7 milímetros de comprimento é a única barata de sua variedade, tá? Embora não tenha descendentes vivos na República Dominicana ou em qualquer lugar nas ilhas do Caribe, tá? Como é o caso de outra barata do gênero supela, descrita anteriormente em âmbar mexicano, tá? Os parentes vivos mais próximos de supela dominicana estão na África e na Ásia. Então, as baratas, a gente sabe, são bem resistentes, podem viver por uma semana, mesmo após serem decapitadas. Então, esses insetos podem aguentar temperaturas, às vezes, abaixo de zero, né? Abaixo de zero e suportar pressões. Mas a imagem está ampliada, tá? Quando fala ali milímetros, né? A imagem está bem ampliada, tá? Então, e suportam pressões também, né? É um animal que suporta bem as pressões, às vezes, 900 vezes do peso corporal, né? Então, às vezes, por isso, quando você pisa, né? Não basta um pisão só para matá-los, né? Agora, tem a sua importância, né? São insetos medicamente importantes, né? Portadores de patógenos humanos, né? Incluindo bactérias que causam salmonella, estalifococcus, estreptococcus, por aí vai, né? Abrigando até vírus que podem, também, patógenos que causam reações alérgicas, enfim. Agora, o que que acontece aí, né? Existem mais de 4 mil espécies dessas criaturas rastejando em vários habitats em todo o planeta, mas apenas cerca de 30 tipos de baratas compartilham o hábito com os humanos, tá? Então, são grandes reprodutoras, capazes de se espremer em pequenos esconderijos, e ainda tem enzimas para proteger de substâncias tóxicas, né? Tem uma praga, realmente uma praga, às vezes, causa muito estresse, já tem uma resistência a muitos inseticidas. Agora, onde está o esperma? Ah, vamos lá, vamos ver aqui, vocês devem estar curiosos. Direto do artigo. O que que houve aqui? Deu uma falha na minha câmera, agora sim, vamos lá. Qual desses vocês acham aí? Onde é que está o esperma? Já acharam? Então, está aqui, ó. Tá? Justamente aqui, ó. Está o... O material, tá? Os acrossomos, tá? Estão justamente contidos aqui na região em D, tá? Então, a escala em 200 micrômetros e 210, né? Aqui a parte genital, é... Aqui os acrossomos, tá? Dark spots ou sperm cells, né? As células espermáticas, aqui em negrito, tá? Então, é muito bacana, tá? É muito promissor o estudo. Gente, assim, muitos condenam, né, a esses animais, mas eles têm toda a importância biológica, principalmente para a parte de matéria orgânica, né? Um animal que... cemitério, então, eles adoram, né? Eles adoram cemitérios. Então, ali, vocês viram o gancho genital masculino, tá? O esclerito e a barra de escala ali, 200 micrômetros. E os acrossomos, né? Os pontos escuros nas células espermáticas, a barra de escala ali, 200 micrômetros, né? Então, esses animais, né, ali na parte do esclerito, né, a parte do corpo endurecida, justamente, né, aplicado em algumas estruturas e a regra para as características anatômicas dos vertebrados, tá? Também utilizado para os vertebrados, perdão. Mas ali, justamente, aquela placa quitinosa, né, que compõe o exoesqueleto dos artrópodes, tá? Perfeito? Aquelas placas de quitina, né, que justamente quando você pisa, pá, faz aquele estalo, tá? Então, tá o gancho genital masculino e os acrossomos, tá? Então, vou lá demonstrar de novo aqui. Vamos lá. Agora sim, né, o gancho genital e os acrossomos aqui, tá? Em negrito. Tá certo? Perfeito? Vou deixar o link do artigo para vocês e se você gostou do conteúdo, não deixe de se inscrever aqui no canal, ativar as notificações, compartilhar bastante esse vídeo, deixa aquele like bacana. Quem puder realizar sua colaboração, o link já está na descrição. Conteúdo de qualidade, muita informação, cultura, educação, ensino, informação, notícias, vocês só encontram aqui no Ciência do Meio Ambiente e lá no meu outro canal, o Alerta do Tempo. Um forte abraço a todos, fique na paz, fique com Deus, muito obrigado.